Fala moçada, bem-vindo ao canal Sacada BBQ. Eu sou o João Pedro e no vídeo de hoje, maminha na mostarda. Bora pra brasa! Como eu já disse na abertura, no vídeo de hoje, maminha na mostarda. Maminha com mostarda, diga-se que vocês preferirem falar. Mas eu também vou fazer essa maminha sem mostarda. Isso mesmo, da mesma maminha vai ter com e sem mostarda. Por que isso? Porque eu ia nos churrascos antigamente, levava minha maminha, pegava ela, temperava no saquinho um dia antes com mostarda, cheiro verde, pimenta do reino. Colocava num saquinho e deixava ela lá na geladeira de um dia pro outro pra ela pegar bastante o gosto da mostarda. Aí eu cheguei num churrasco um dia e a pessoa falou, mas eu não gosto de mostarda. Aí lascou, né? Mas ela queria comer maminha, mas sem mostarda e eu só tinha levado com mostarda. Então, o que eu comecei a fazer? Parei de temperar a maminha. Isso mesmo, eu pego minha maminha e levo ela pro churrasco sem tempero nenhum. E lá eu faço com e sem mostarda a mesma maminha e é isso que eu vou mostrar pra vocês aqui. Fechou? Antes de passar qualquer coisa, de temperar com qualquer coisa, a gente pega a nossa maminha inteira e leva ela pra brasa. Bora pra brasa! Primeiro com a gordura para baixo. Ah, João, mas por que a gordura é pra baixo? Não sei, porque eu gosto de pôr primeiro com a gordura pra baixo. Costumo. Fechou? Já já a gente volta. Nossa maminha ficou aqui do lado da gordura dois minutinhos, que a gente não quer assar ela. A gente quer só selar ela de todos os lados, certo? Gente, eu não falei antes, mas sempre cinco segundos com a mão próxima à grelha. Essa é a temperatura pra gente grelhar, pra gente selar uma carne. Vou virar ela aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Coisinha linda. E vamos selar todos os lados delas, certo? Por que que eu coloco a minha maminha inteira ali? Assim como eu falei no vídeo da picanha, picanha e maminha, geralmente eu selo elas inteiras pra manter mais suculência. Depois eu corto em... no caso aqui eu vou cortar em steaks, em bifes. E volto pra grelha. Aí eu acerto o ponto. Se alguém quiser uma mal passada, eu deixo um minutinho. Se alguém quiser mais ao ponto, a gente vai acertando os pontos ali. E aí que vai entrar a parte da mostarda. Fechou? Bora pra brasa. Já selamos a nossa maminha de todos os lados, certo? Não vou subir ela pra descansar, porque eu tô só selando. Pra depois fatiar ela e levar pra grelha de novo, certo? E aqui, claro, vai descansar. Dois minutinhos descansando, antes da gente cortar ela em steaks pra voltar pra grelha. Bora! Bom pessoal, nossa fraldinha selou ali, dois minutos de cada lado aproximadamente. Aí a gente tirou ela, deixou descansando mais dois minutos e agora a gente corta ela deste jeitinho aqui, ó. E claro, ela vai estar crua no meio. Dá uma olhada. Ó. E é assim mesmo que a gente queria que ela estivesse. Selada em volta e crua no meio, porque daí agora a gente vai voltar ela pra grelha pra acertar o ponto. E mais uma dica aí pra vocês, tá? Se vocês um dia estiverem fazendo churrasco e tal, aí selou a fraldinha, a maminha inteira assim, certo? Selou a maminha inteira, a gente pegou, pega ela, fez isso aqui e cortou em steaks. Ah, não vai comer mais que três steaks. Pode terminar de fatiar ela aqui, fatia tudo aqui, ó. Fatiar ela inteira. Aí você pode guardar num saquinho e levar pra geladeira até três dias, depois fazer na frigideira. Sem problema nenhum. Já fiz isso várias vezes. Várias vezes. Sem erro não. Pode mandar brasa. Geralmente essa pontinha aqui vai primeiro, né? Porque já tá quase no ponto. Então, ó. Tá aqui. Os steaks da nossa maminha. E agora entra a mostarda. O que que eu faço? Ó, vou separar aqui pra não misturar. Três aqui. Quatro aqui. Vou deixar essa pontinha aqui. Vou pegar um pincel. Aqui eu tenho mostarda e omoio e pimenta do reino na hora um pouco aqui. Não coloco cheiro verde na hora assim. Certo? Pincela a mostarda na nossa maminha. E sal. Sal só depois. Só depois pra gente acertar o ponto. Passou de um lado. Passou do outro. Aí passa bem aqui a mostarda nela inteira. Vamos posicionar ela aqui. Vamos pegar mais uma. Fazer mais uma na mostarda aqui. Só mostarda e pimenta do reino, gente. Não tem mais nada aqui ainda. Só isso. Nem sal. Nem nada. Virou. Passa do outro lado. Claro. Aqui eu não tô tomando cuidado pra não pingar naquela que tá sem mostarda. E aqui todo mundo come mostarda, né? Mas se você for fazer isso num lugar que alguém não come mostarda, não vai ficar passando com o pincel de mostarda. Porque a gente pode pingar um pouquinho ali e a pessoa acha ruim. Aí a gente deixa ela um pouquinho aqui, enquanto a gente vai levar a nossa carne que tá sem mostarda pra grelha. Bora. Já vou pegar e levar ela pra lá. Não é uma coisa muito demorada não. Ela vai pegando tempero aqui na grelha. Se você tiver a oportunidade, quiser deixar ela mais tempo aqui pra pegar mais mostarda, pode deixar sem problema nenhum. Vai deixar horas ali, pode deixar. Vai pegar mais gosto de mostarda. Mas só passando, pincelando ela e levando ali, ela já vai pegar gosto de mostarda, tá, gente? E ó, coloquei ela aqui. Quanto tempo ela vai ficar? Geralmente, vai ficar uns dois minutos pra ela ficar o ponto menos. Dois minutos de cada lado. Quem gosta da mão passada, deixa um minutinho de cada lado e já pode tirar. Beleza? Mais ou menos esse o tempo. Mas eu falo pra vocês assim que a gente voltar. Bora pra brasa. Pessoal, como vocês viram, eu virei primeiro aquele steak ali. Por quê? Como ele não tá com mostarda, ele fica mais seco, né? Essa aqui, como tá com mostarda, tá mais úmida, então ela demora mais pra selar de um lado. Aqui já selou, ó. Deixa eu virar o outro lado da mostarda. Pode pincelar um pouco de mostarda aqui se quiser. Eu já prefiro assim. Pra mim já tá o suficiente de mostarda. Bora. A nossa maminha sem mostarda já tá no ponto. Já selou ali aproximadamente dois minutinhos de cada lado, certo? E um minutinho pra acertar o ponto. Por que ela ficou pronta antes que a da mostarda? Porque a da mostarda ela tá mais úmida. Então demora um pouquinho mais de tempo pra fazer a reação de mailar. Um pouquinho mais de tempo pra ela selar. Certo? Vai descansar na tábua mais um minuto aqui antes de a gente fatiar. Não pode cortar a carne, tirar da churrasqueira e já cortar, certo? Vamos descansar ela um pouquinho. Bom, já descansou um minutinho a nossa maminha. Vamos fatiar pra ver o ponto dessa maravilha aqui. Ó, que coisinha linda. É, meus amigos. Enquanto essa aqui descansou, eu já subi a nossa na mostarda pra acertar o ponto lá também. Certo? Tá aqui, ó. Coisinha linda. Cê tá doido, meu amigo. Gente, particularmente, eu prefiro maminha do que picanha até, tá? Só pra vocês saberem. Que é uma carne muito boa. Eu vou tirar aqui, ó, antes de jogar o sal, eu vou tirar a nossa na mostarda aqui. Vou deixar ela descansando. Pra depois a gente cortar ela. Vai descansar um minutinho também. Vou pegar aqui um sal de parrilha com pimenta. Nossos parceiros da Mickey Meat Steakhouse. Sal de parrilha com pimenta do reino. E vamos experimentar esta maminha. Vamos ver se tá mole? Cê tá doido, hein? Dá até dó de passar a mostarda pra falar pra vocês. Mas olha... Sensacional, muito bom. Eu gosto muito de mostarda, então com certeza eu vou gostar mais da mostarda. Mas sem mostarda também fica... Sem palavras. Sem palavras. Vamos deixar descansar mais um pouquinho, ainda não deu um minuto. Mas ó, já vai dando um like aí. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, tá? E se você gostar desse vídeo, pode deixar aqui nos comentários também o que você quer que a gente melhora. O que você quer ver no próximo vídeo. A gente vai tentando atender todo mundo. Fechou? Agora acho que já... Tá chegando próximo de um minuto. A gente vai pegar a nossa maminha na mostarda e vamos ver o pontinho dela, como é que tá. Olha isso aqui. Sensacional, né meus amigos? Eu já meti a mão aqui mesmo, já que é pra... Não vou pegar a dor, não. Ó, coisinha linda. Cê tá doido, meus amigos. Dá pra não cortar o dedo, viu gente? Que eu sou campeão nisso. Se vocês repararem nos vídeos aí anterior, tem um que eu tô com o dedo enrolado com curativo. Sal com pimenta do reino. Bora experimentar se pegou mostarda nessa aqui. Ó. Hum. Leve sabor de mostarda. Nada... Não aquele gosto... Quando você deixa ela marinando... Eu até preferi assim falar pra você, viu? Eu prefiro assim. Quando você deixa ela marinando de um dia pro outro... Você quase não sente o gosto da carne. Sente muito gosto da mostarda. Aqui dá pra sentir o gosto da carne. Dá pra sentir um pouco do gosto da pimenta do reino. E dá pra sentir o gosto... Do... Da mostarda. E da carne, né? Da mostarda, da pimenta do reino e da carne. Hum. Sensacional. Que tá doido. Pode fazer na casa de vocês. Sem mostarda e com mostarda. Aí depois... Vocês podem ir lá no Instagram ou aqui nesse vídeo mesmo... Deixar aqui nos comentários se ficou top ou não. Eu garanto. Vai ficar top. Terminado de engolir aqui. Pra gente finalizar o nosso vídeo, né? Não vai ficar muito comprido. Aí você já começa a pular. Pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí que ficaram até o final desse vídeo. Não esquece. Novamente. Vou repetir. Não esquece de se inscrever no canal. Compartilhar com os amigos. Ah. E me segue lá no Instagram também. Porque eu sempre tô postando coisa nova. Fechou? Bora pra brasa. Tchau. 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 Obrigado.